Esse colo do virabrequim aqui fundiu, né? A biela foi trabalhando com a bronzina nesse colo, foi tendo problema de insuficiência de lubrificação, e aí começa a ter aquela famosa rajada, né? A biela começa a bater no colo. Porque se persistir com o motor batendo, o estrago é maior, o efeito é cascata. Vai pra biela ao lado e chega ao ponto, às vezes, de a biela quebrar também. Aí pode quebrar o bloco, pode desbielar o motor, pode acontecer uma coisa... É uma situação muito pior, que é muito mais custosa pro dono do carro. Então a gente sempre alerta. Qualquer barulho anormal no motor e qualquer sinal no painel de luz de óleo, para, leva na oficina, que às vezes dá tempo de remediar sem ter um custo e sem ter que fazer um processo muito fundo de retífica de motor. Porque retífica de motor é uma coisa muito ampla, né? O motor, às vezes, ele funde biela, mas o cabeçote não tem problema nenhum. Às vezes o motor ele funde, mas os cilindros, os pistões, não tem nenhum desgaste. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica.